O maior jogador, gileta 2, precisem de trás, vamos lá, dessa tensão só falta agora. 5, 4, 3, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.